Olá gente linda! Hoje tem receitinha, mas é claro que tem receitinha deliciosa, saborosa, pessoal, e muito nutritiva. Então pessoal, vamos anotar os ingredientes desse suflê, saboroso, molhadinho, delicioso, cremoso, que dá água na boca, pessoal. E ainda de abobrinha? Hum! Então anotem os ingredientes, vocês não podem perder de fazer essa receita. Então ó, só no Olheixão aí ó, pra fazer essa receita maravilhosa. Então bora lá, vamos montar esse suflê delicioso? Mas antes eu vou passar pra vocês os ingredientes. Mas antes, pessoal, já vai deixando aí o joinha, se inscreva no meu canal, quem ainda não é inscrito. E pessoal, depois do que assistirem o vídeo, deixe nos comentários o que vocês acharam da receita. Pode colocar as críticas, pode colocar os elogios, e daí pra frente, né pessoal? A gente aceita tudo, né? Mas comente aí o que você achou, né? Então vamos mostrar todos os ingredientes que a gente fez ali ó, passo a passo. Hum! Vocês não podem perder, pessoal. Vamos fazer. Pessoal, então aqui, eu já refoguei uma abobrinha, junto com meia cebola, tudo raladinha. Ó, já coloquei todos os temperos que eu tinha aqui ó. Então eu coloquei aqui no escorredor, pra tirar todo o excesso de água. Tá vendo, ó? Tá aqui no escorredor. Então tá refogadinho já com sal, azeite, temperinho, cebola, tudo aqui ó. Alho desidratado, tá tudo aqui ó. Uma abobrinha e meia cebola. Então aqui, pessoal, eu já fiz o nosso creme branco, ó. Sabe aquele creme branco que você está acostumado a fazer? Eu mudei só um pouquinho aqui. O que que eu fiz? Eu usei duas xícaras de leite, três colheres de maisena ou amido de milho que seja, né? Uma colher de margarina, sal e no final, pessoal, quando engrossou, eu coloquei três gemas e mexi. E depois meia caixinha de creme de leite. Então aqui, pessoal, eu não vou passar a receita fazendo. Eu tô falando como que eu fiz, né? Porque aí, no caso, vocês podem fazer o creme que vocês quiserem aí. O creme branco que vocês quiserem. O meu ficou amarelinho aqui por causa da gema. Mas eu vou deixar escrito aí na descrição os ingredientes pra fazer esse creme branco, que no caso, né, está amarelo, ó. Mas ficou muito delicioso, viu, pessoal? E aqui eu vou juntar com ele as nossas claras batidas. Olha, eu bati aqui três claras, né? Três, é, é, isso, três claras. Fiz aqui, ó. É, ficou muito bonitinho, pessoal. Bem firmezinho aqui, ó. A gente vai juntar com o nosso creme branco. Aqui, alguns retalhinhos de requeijão, pessoal. Requeijão, mussarela. Eu peguei o que eu tinha aí na geladeira. Requeijão, mussarela. É, pra gente jogar em cima desse suflê. Aqui eu tinha meia calabresa ali na geladeira, pessoal. Eu ralei aqui, ó. Meia calabresa. Aqui uns fiapinhos de frango desfiado, né? Então, eu tô usando aqui alguns ingredientes que eu tinha na geladeira. Se você tiver aí outros ingredientes, pode misturar. Pra fazer também esse suflê de abobrinha. Não tem importância. Pode ser mortandela. Pode ser presunto. O que você tiver aí. Então, aqui são pouquinhos, ó. Tipo assim, uma xícara cheia de cada ingrediente desse daqui, ó. Vocês estão vendo? É uma xícara de queijo, uma xícara de linguiça, uma xícara de frango desfiado. Então, é isso daí, pessoal. Aqui tem mais ou menos umas duas xícaras de abobrinha refogada. Agora, a gente vai montar todos esses ingredientes dentro de uma bacia, pessoal. E vocês vão ver que facilidade que é pra fazer esse suflê. Pessoal, então, aqui, ó, junto com a nossa abobrinha refogada, já vou misturar aqui a linguiça calabresa, raladinha, e o nosso frango desfiado, pessoal. Aqui eu vou mexer bem. O primeiro passo do nosso suflê, ó. Pra ficar bem saboroso mesmo. Vocês estão vendo? Se for só abobrinha, vai ficar meio aguardinha, né? Então, eu quis juntar mais ingredientes aqui, pessoal, pra ficar bem saboroso. Olha aqui como ficou, ó. E sempre dentro da peneira, ó. Porque ainda tá saindo água da peneira, ó. Ainda tá saindo. Não pode juntar água no suflê na hora de assar, né? Vai ficar bem sequinho. Agora, pessoal, vou juntar o nosso molho branco com a clara batida e já volto. Gente linda, então, aqui, ó, está a clara e neve. O que eu vou fazer? Aqui tá o nosso creme branco. Vou colocar aqui, ó. Tô falando creme branco, pessoal, mas, na verdade, tá bem amarelinho, viu? Bem saboroso. Então, aqui, eu vou dar uma mexidinha. Só pra dar uma homogenizada, né? Está lindo, pessoal. A textura disso, vocês nem imaginam, ó. Vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes que eu usei pra fazer esse creme aqui, ó. Tá bem consistente, bem saboroso. Aqui, ó. Já dei uma mexidinha aqui. A gente já vai montar o nosso suflê aqui, ó. Pronto, pessoal. Vai estar bem mexidinha aqui. A gente já vai colocar aqui de novo. Acho mais fácil colocar aqui, ó. Dentro dessa bacia que já está suja, né? Vou colocar o nosso creme aqui. 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 Raspar bem, né, pessoal? Pronto. Coloquei aqui de volta. Olha. Olha que creme bonito, consistente, pessoal. Imagina como que não vai ficar esse suflê. O que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui nossos ingredientes da abobrinha aqui, ó. Aqui dentro. Sai bastante o caldo. Aqui, pessoal. Vou mexer bem. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês. Gente linda. Já mexi aqui, ó. Ficou desse jeito assim, ó. Tá vendo? Aqui tem um refratário untado com margarina. É um refratário meio grandinho, viu, pessoal? Então, vou colocar tudo aqui dentro. Imagina como isso vai ficar gostoso, pessoal. Imagina. Então, aqui eu vou espalhar bem. Ele vai jogar nosso queijinho em cima. Hum. Vou ajeitar bem aqui, ó. Aí. Agora aqui, pessoal. O queijo que vocês tiverem aí, pode jogar em cima. Deixa eu mostrar aqui, Anjo, como que ficou. Olha. Vamos jogar nosso queijinho. Aqui tem umas rodelinhas de requeijão misturado com mussarela. É o que eu tinha na geladeira, né, pessoal? Então, a gente vai jogar aqui em cima. Hum. Isso vai ficar uma delícia. Pessoal, vou dar uma pausinha. Daqui a pouquinho eu volto. Gente linda. Então, ficou assim, ó. Agora eu vou colocar pra assar, né? Vai ficar um tempinho ali, até derreter esse queijo, até ficar tudo assim, douradinho. Aí a gente desliga o fogo, né? E vem mostrar pra vocês e provar essa receita maravilhosa. Então, até daqui a pouco, pessoal. Gente linda. Já está pronto o nosso suflê. Tá na hora aqui de cortar. Ficou bem cremosinho, ó. Tá vendo? Quando a gente coloca o queijo aqui em cima, ó. Fica douradinho. Fica mais bonito, pessoal. E saboroso, né? Está bem quentinho aqui, ó. Bem fofinho. E agora a gente vai provar. Vou pegar até uma espátula aqui melhor. Essa daqui eu vou pegar mais fácil, ó. Pra tirar. Aqui, pessoal. Vou colocar aqui. Ai. Imagine como está isso, pessoal. Imagine. Agora eu vou experimentar. Gente linda, vamos provar agora a nossa receitinha do dia, ó. Nosso suflê já está aqui. Hum. Ai, que cheiro delicioso. O maridinho só está olhando, né, maridinho? Ele queria estar experimentando, né? Mas eu vou experimentar pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Hum. Estou só salivando aqui, pessoal. Mas vai ajudar de mim. Você está louco. Mas será que está gostoso? Hum. Pelo cheiro, está bom, hein? Gente, mas é claro. Está muito delicioso. Nossa, está bem aeradinho. Bem delicioso. Olha aqui, ó. Vem, faz quanto dia que eu falo? Eu fui pichando teu saco e falo isso aí. Faz tempo. Eu estava doido pra comer isso aqui. O maridinho está ali, ó. Então, pessoal, ficou muito bom. Estou aqui sentado porque eu acabei de chegar. Estou todo cansado, sujo. Por isso, se não, outra hora eu apareço na cama. Gente, ficou uma delícia. Uma maravilha. Vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Vocês anotem e façam que fica uma delícia, pessoal. E até a próxima. Beijos pra vocês, ó. Mua!